bom dia boa tarde boa noite pessoal do canal consultor carro a gente quer saber o carrinho que a gente viaja aí ó esse picanto aqui 2013 ar-condicionado gela demais suporte celular pra gente que anda muito são paulo das regiões acabamento do carro me surpreendeu ele é um ponto zero mas parece um ponto 4 entrada usb vidro elétrico nas quatro portas a retrovisor rebatido eletronicamente vocês vão ver esse carrinho aqui ó surpresa agradável viu era um carro que eu vou falar a verdade pra vocês eu tinha o maior preconceito eu falava assim nossa mas que carro feio só que eu vou falar pra vocês eu que já tive um ninho a gente já andou em vários tipos de carro aí onix e eu vou falar pra vocês que esse carro dá banho muito carro o porta-mala dele é pequeno relativamente pequeno dá em torno de 292 litros o motor dele se não falha a memória os dados aí me corrija me perdoe tá dá 65 cavalos de potência só que ele pesa apenas 890 quilos tudo isso então tipo assim é um desempenho e uma economia inacreditável tá e pasmem tem desse carro aqui automático com teto solar essa luzinha na injeção é comum porque como a gente roda muito abastece em diferentes postos então ela acende por vários motivos mas já passou raster aqui no caso é combustível ruim mesmo mas o carro a gente vai parar a hora vai fazer o reparo né isso aí não impede nada tá tem horas que é importante você passa o raster pra ver o que que tá acontecendo vou filmar essa joia rara aqui que me surpreendeu que é o picanto acabamento dele muito top dois adultos atrás tranquilamente é um carro pra cinco passageiros economia ele dá 18 quilômetros na estrada 17 com álcool sossegadamente tá bom muito confortável na frente tá bom bate muito carrinho aí kia picanto 2013 vamos mostrar ele por fora aqui pra vocês tá jóia para o designer controle de som do volante tem os modos aqui abraço a todos do canal a gente paramos o carro aqui tá ele tá com 118 mil óleo dele pra ser trocado com 121 aqui onde a gente liga o nosso celular aqui a gente vejo muito importante gps é o aumento dele top não não tá limpo não que o carro nosso de guerra agora sério gente vou até baixar pra vocês verem isso aqui olha pra vocês verem tem muito carro chique que não tem isso olha gente olha olha pra vocês verem não é brincadeira a seta por isso que eu falo as aparência engano eu tive oportunidade de viajar no cerato 1.6 muito econômico também os carros da kia nessa cilindrada surpreendendo a gente tá então vamos fazer sempre vídeos de carros diversificados não importa a quilometragem o importante é que o carro é bom é um carro de cinco marchas vamos dar uma olhada nele por fora esse é o nosso carrinho de guerra eu confesso pra vocês que no começo eu tive um certo preconceito eu falei nossa isso aqui não vai aguentar o tranco não não vai dar não já está viajando com a gente vai fazer um ano nunca deixou a gente na mão carro extremamente econômico confortável tá bom uma mala relativamente boa comparação ao ano e é um compacto para as grandes cidades tá esse carro que tá partindo 2013 na faixa e se acha ele entre 32 e 35 mil reais em muito opcional que muito carro grande não tem olha a mágica picanto rebate o retrovisor picanto abre o retrovisor ah viu gente tem sistema de rebatimento liga não tem alguém lá dentro rebatendo retrovisor pra mim abraço a todos aí do canal